Na tarde de hoje, a Polícia Militar apreendeu uma faca enorme com um adolescente de 17 anos que usava o objeto para ameaçar as pessoas e subtrair pertences. Segundo a polícia, foi uma sequência de atos infracionais, análogo ao crime de roubo, em Reduto, até o jovem ser apreendido na cidade de Martins Soares. Relatos de testemunhas afirmam que pelo menos três delitos em Reduto, onde as vítimas estavam caminhando quando foram rendidas pelo adolescente em momentos distintos. Pelo menos três delitos aconteceram. A ação foi idêntica. Armado com uma faca, ele se aproximou e exigiu que entregassem os objetos de valor, como por exemplo os celulares. Em seguida, fugiu numa motocicleta de cor vermelha. As equipes da manhã desta terça encontraram o jovem na Vila Emerique, em Martins Soares. Ele foi apreendido e todos os objetos recuperados, dois telefones celulares. A motocicleta foi apreendida pela PM.